Você se lembra de como era há 10 anos atrás? O mundo daquela época era muito diferente do de agora, não é mesmo? E com razão! O século XXI é a era do rápido progresso tecnológico e estamos avançando em um ritmo impressionante. Então como você acha que nosso mundo será na década de 2030? Isso é daqui a menos de 10 anos, mas considerando vários fatores, o futuro será bem animador. Vamos ver! Painéis solares vão assumir o lugar dos combustíveis fósseis, se tornando a maior fonte de energia do planeta. Pesquisadores da Thomson Reuters estão certos de que isso acontecerá por causa de materiais novos e modernizados. Com eles, os painéis solares conseguirão absorver muito mais luz solar, mesmo em dias nublados. As realidades aumentada e virtual ficarão em alta. Hoje elas são tecnologias muito novas e pouco exploradas, mas em alguns anos serão algo que todos usarão no dia a dia. Por exemplo, você conseguirá fazer um tour virtual por um hotel antes de reservar um quarto nele. Ou o que tal dar uma olhadinha em modelos 3D de todos os produtos de uma loja antes de colocá-los em seu carrinho de compras? Muito útil! E por falar em coisas aumentadas, as próprias pessoas também serão melhoradas. Imagine ter microchips inseridos dentro da pele em vez de usar documentos de identificação de plástico ou papel. Ter membros biônicos com todas as funções que braços e pernas de verdade possuem. Ou implantes que melhoram o funcionamento de órgãos internos. A lista é enorme. Por volta de 2030, tudo isso e muito mais estará disponível. E a partir daí, essas coisas se tornarão cada vez mais baratas e populares. O problema dos engarrafamentos será resolvido de vez, ou estará perto de acabar. Com a crescente demanda por carros autodirigíveis e até voadores, mal posso esperar. O fator humano vai diminuir drasticamente. E como esse é o motivo principal da existência dos congestionamentos, as cidades grandes finalmente terão ruas livres e conseguiremos fazer tudo sem pressa. Mal posso esperar por isso. Por falar nisso, a gasolina se tornará algo esquecido em 2030. Veículos elétricos ou movidos a hidrogênio empurrarão os com motores a gasolina ou etanol para fora do mercado aos poucos. Outra coisa, automóveis movidos a energia solar provavelmente surgirão, substituindo gradualmente todos os outros. Imagine só, um carro que só exige a existência de luz solar e um tempo para carregar. Não vai mais existir a preocupação de ficar sem combustível no meio do nada. A internet das coisas será onipresente. Casas, escritórios e prédios inteiros inteligentes. Tudo, literalmente, estará conectado a outra coisa, separado apenas por redes internas fechadas. Morar sozinho e mesmo assim chegar em casa e topar o jantar quentinho e tudo limpo será uma realidade. Todas as coisas serão feitas automaticamente, exigindo apenas alguns cliques do seu dedo no smartphone ou tela do tablet. A internet se tornará inteiramente global. Hoje, apenas 3 bilhões de pessoas no mundo possuem acesso constante à rede, enquanto os outros 5 bilhões têm acesso limitado ou nenhum. Várias empresas de grande porte, como Google, Facebook e SpaceX, já estão trabalhando juntas em um projeto que trará a internet para todos os habitantes do planeta a velocidades de mais de 1 megabit por segundo. Por volta de 2030, isso certamente será implantado. A inteligência artificial dará um enorme salto. Daqui a aproximadamente 10 anos, ela não só responderá perguntas simples e seguirá comandos, mas também se tornará mais profunda e mais inquisitiva. E até conseguirá conversar com você, não como a Siri faz hoje, mas como o Jarvis do Tony Starks. Resumindo, a inteligência artificial se tornará o braço direito de todo mundo. A medicina também não continuará onde está hoje. Atualmente, cada vez mais avanços são feitos nessa área e daqui a 10 anos, os médicos encontrarão soluções para os problemas mais importantes que enfrentamos agora. Isso inclui a cura para o câncer, HIV, diabetes, Alzheimer e muitas outras doenças que vêm atormentando a humanidade há muito tempo. Claro, não é tão fácil quanto parece, não será nada barato, mas o importante é que respostas serão encontradas. O resto se resolverá com o tempo. Grande parte do genoma humano provavelmente será decifrado e apenas problemas éticos continuarão a existir antes que modificações genéticas de pessoas se tornem disponíveis. Com elas, conseguiremos livrar nossas crianças de doenças assustadoras antes mesmo de nascerem. Cientistas do mundo todo já estão discutindo essa possibilidade, então até a década de 2030, essa questão certamente terá uma resposta definitiva. O plástico finalmente será coisa do passado. O mesmo relatório da Thomson Reuters, que mencionei anteriormente, diz que materiais biodegradáveis feitos de celulose substituirão embalagens plásticas para todos os fins. Não poluiremos mais o solo e os oceanos. E estaremos dando um passo gigante rumo a um planeta mais verde. E o novo material será parecido com plástico, então você nem perceberá a diferença. E para realizar o sonho dos fãs de ficção científica, o teletransporte e viagem no tempo não serão mais um mito. Cientistas descobriram recentemente que o teletransporte quântico é possível. E até foi feito um experimento no qual partículas voltaram ao seu estado anterior, fazendo parecer que viajaram no tempo. Os pesquisadores enfatizam que experimentos quânticos não podem provar que essas coisas podem de fato ser repetidas no mundo material. E claro, não conseguiremos ir para o passado ou nos teletransportarmos para o mundo de daqui a 10 anos. Mas o conceito em si se tornará mais real de qualquer forma. À medida que a manipulação genética se torna mais comum, plantações modificadas serão cultivadas dentro de casa. As mudanças no DNA das plantas as tornará mais resilientes e menos suscetíveis a falhas, aumentando também a produtividade. As discussões sobre os transgênicos serão coisa do passado. E todos conseguirão sentir o gostinho do progresso, literalmente. Os robôs assumirão trabalhos mais difíceis do mercado, fazendo os humanos se interessarem por tarefas mais intelectuais, o que abrirá novas oportunidades para estudantes ávidos por conhecimento. Tudo o que puder ser feito por robôs não exigirá mais intervenção humana. Porém, algumas esferas, esses funcionários robóticos, não serão totalmente independentes. Eles terão que ser manipulados por pessoas, seja diretamente ou por programação. Isso criará novos empregos, então não é preciso ter medo dos robôs tomarem nosso lugar e aumentarem a taxa de desemprego. E por falar em aprendizado, adquirir novas habilidades será muito mais fácil daqui a 10 anos. Com o desenvolvimento das realidades aumentada e virtual, sobre as quais falei antes, até as habilidades mais práticas, não precisarão de sua presença física na sala com o professor. Quer aprender a dirigir um carro? Aqui está um simulador para treinar no conforto da sua casa. Talvez esse método de aprendizado ainda não se torne tão popular, mas certamente começará a permear as mentes das pessoas e ficará cada vez mais comum com o passar dos anos. O aprendizado por meio de máquinas também fará um grande progresso. Coisas como tradutores eletrônicos quase perfeitos, sistemas de navegação que se adaptam a seu modo de dirigir e outros aparelhos e softwares tornarão nosso dia a dia muito mais fácil. Poderemos nos comunicar com quem quisermos, sem barreiras de idiomas, e faremos coisas cotidianas rapidinho, sem desconforto algum. E isso tudo graças a máquinas inteligentes, cujas decisões são tomadas por humanos que as operam, ou por elas mesmas. Conexões 5G de dados móveis serão comuns em cidades e países mais avançados tecnologicamente. Com o 4G, leva quase uma hora para baixar um filme da web. Mas o 5G vai acabar com esse problema. O mesmo estará disponível em arquivo em questão de segundos. A velocidade de conexão dessa rede é simplesmente impressionante. Ela permite que diversas outras coisas sejam feitas, desde transmissões de eventos esportivos em tempo real, como foi feito nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang em 2018, até a manipulação a longa distância de robôs cirurgiões por médicos de verdade. A tecnologia blockchain se tornará o método preferido de transferência de dinheiro e ativos entre pessoas e organizações. Você já deve ter ouvido falar sobre o bitcoin e outras criptomoedas. Elas são baseadas na tecnologia de blockchain. Resumindo, ela permite que você se livre de intermediários quando vai transferir o seu dinheiro, tornando a operação segura e direta. Por exemplo, ao fazer uma transferência entre cartões, seu banco faz o papel de intermediário. Ele rastreia todas as suas transações e pode bloquear sua conta se você fizer alguma coisa que ele achar suspeita. Com o blockchain, ninguém além de você saberá sobre suas operações, o que vai ser uma maravilha. Você terá certeza de que seu dinheiro está sempre em suas mãos, até gastá-lo, claro. E, por fim, o entretenimento se tornará ainda mais diversificado com a crescente popularidade do turismo espacial. Agora mesmo, empreendedores como Richard Branson e Elon Musk estão apenas começando a lançar seus primeiros tours espaciais e só os mais ricos conseguirão ter o prazer de estar a bordo deles. Mas até a década de 2030, o custo disso vai começar a baixar aos poucos, já que o processo todo se tornará mais fácil. Não estou dizendo que todos nós teremos o privilégio de ver as estrelas de perto. Ainda vai ser muito caro, mas será um começo e quem sabe, talvez na outra década, estaremos viajando de foguete igual andamos de avião hoje.